Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe para vocês esse bolo delicioso de fubá, cremoso, super fácil de fazer, no liquidificador, bem rapidinho, delicioso, está o bolo e o creme aqui, olha que delícia que ficou, vou cortar para vocês ver, olha só, fica fofinho, pode fazer que fica muito gostoso e bem fácil. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe minha receita, ative seu sininho para sempre que tiver notificação chegar para vocês e vamos para a receita. Pessoal, anota aí para fazer essa receita. Vamos precisar de 3 ovos inteiros, 2 copos de 240 ml de leite integral, vou pôr meia caixinha de leite condensado, 1 xícara de açúcar, 1 copo de fubá, é tudo de 240 ml, tá bom? Aqui tem meia xícara de trigo, 2 colheres de margarina ou manteiga bem cheia, queijo ralado eu vou pôr só metade de um pacotinho de 50 gramas, tá? Aí está o restinho aqui. Vou bater por uns 2 minutos, pessoal, eu bati por 2 minutos, agora eu vou pôr 50 gramas de coco ralado, é opcional, tá? Se não quiser pôr, não precisa pôr, e uma colher de sopa de fermento de bolo, tá? Bem cheia. E vamos só pulsar. Já bati, agora eu vou pôr numa forma já untada e enfarinhada. Vou levar no meu forno pré-aquecido a 180 graus, 45 a 55 minutos, depende do seu forno. Você tem que, a hora que estiver no final, você espeta o palitinho e vê se já está saindo o palitinho limpo, tá? Vou levar o meu passar, levar o meu passar e volto com vocês com ele pronto. Pessoal, meu bolo levou 55 minutos, eu ergui na metade do tempo. Pessoal, meu bolo levou 55 minutos já só, eu vou esperar ele esfriar para cortar porque ele fica cremoso, então tem que esperar esfriar. E na metade do tempo, eu ergui ele para 230 graus, tá bom? Até ele dourar. Pessoal, já esfriou, vou cortar para vocês ver como ficou, tem que cortar com ele frio, se você gostar quentinho, pode comer quentinho. Vou cortar um pedaço, olha só como ficou, ficou o bolo e o creme aqui, olha só que delícia. Pode fazer que fica muito gostoso, bem facinho de fazer, rapidinho no liquidificador. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, deixem seu joinha. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.